Ó, na verdade é assim, na cidade pequena, o povo fica brigando por a política, mas os políticos não brigam entre eles, eles não brigam, eles marquem que estão brigando e eles estão recebendo o salário deles todo mês, todo mês, cidade pequena geralmente é duas famílias que manda, um manda oito anos, aí depois é o outro mandando, e nisso quem se lastra é o povo pobre, me diga uma coisa, eu tô falando assim, eu quero ver qual é o filho de pobre em cidade pequena que se formou através de o político, nenhum, nenhum, se não for o pai trabalhando no arroz, o negócio ajudando com o filho de se formando, aí o povo maqueia que estão brigando e quem se lasca é o povo, aí o político bota, o povo bota na cabeça, se o prefeito não prestar, a gente troca daqui a quatro anos, vão passar quatro anos se lascando, aí tornei que agora é a oposição, vai ganhar, a oposição ganha, não faz porra nenhuma também, aí mais quatro anos se lascando, e nisso o povo vai se lascando, vai passando, e o povo só se ferrando, e o político que dizem que estão brigando, na outra eleição estão juntos, tem candidato que brigam, na outra eleição estão tudo juntos, eles maquiam que estão brigando com o povo, entre eles, mas na verdade todos eles estão se ajudando, e o povo se lascou, a coisa que eu digo para quem mora em cidade pequena, vá-se embora, pior, porque você nunca vai ter uma vida financeira dependendo de prefeito ou vereador, pior, que quando é um amigo seu, um amigo meu, qualquer um amigo que quando ganha para vereador, ele nem fala mais contigo, e quando você trabalha com o prefeito que está aqui, esse é meu prefeito, eu não sei o que, na hora que ele ganha, ele vai valorizar, quem estava xingando ele, quem estava deformando ele, é dando um seninho, não sei pra quem, não sei pra quem, e o cara que está aqui com ele, que lutou, não vai valorizar, então resumindo, quer que tua vida mude, acredite em Deus e vai trabalhar, porque se tu achar que a tua vida vai mudar, depender de um político, de um prefeito, de um vereador, tu está lascado.